Porque a gente vai agora a Nova Iorque, vamos acompanhar a coletiva com o promotor de Nova Iorque do caso que terminou com a condenação de Donald Trump. A tradução é da intérprete Denise Bobadilha. Envolvendo políticos, autoridades e outros oficiais de Estado, eu quero agradecer a equipe da promotoria fenomenal que incorporou as melhores tradições da Procuradoria. Integridade, dedicação e serviço. Eles são oficiais modelo e eu tenho orgulho e me sinto muito humilde em servi-los. Sou muito grato por servi-los ao lado deles. Os 12 jurados fizeram, prometeram, tomaram uma decisão baseada na lei e apenas na lei. Suas debilerações levaram a uma conclusão unânime, acima de qualquer dúvida. O réu Donald Trump é culpado de 34 acusações de falsificar registros comerciais em primeiro grau para tentar esconder um pagamento feito tentando influenciar a eleição de 2016. É algo que não concredeceu na história americana. Esse veredito é tratado como qualquer outro caso que vem ao nosso tribunal, lidando com fatos, com a lei e fazendo isso sem medo e sem fervor. Eu gostaria de concluir expressando gratidão à polícia de Nova York e às autoridades e oficiais do tribunal que trabalharam na segurança do tribunal, na segurança de todos nós, para que tudo seguisse de uma forma correta. E eles sempre serão parceiros incríveis. Muito obrigada.